Bom dia a todos, uma ótima manhã de sexta-feira, essa aqui é uma das avenidas principais e liga aí o litoral sul do estado de São Paulo e o destino aí é Monroaguá, uma das cidades do litoral sul. Bom dia a todos e caso não sejam inscritos no canal, se inscrevam e compartilhem com seus amigos em suas redes sociais. Meu nome é Douglas Caipis, idealizador, produtor e criador do canal Douglas Caipis. Bom dia a todos. Vem informação, prestação de serviço, dedicação, trabalho cultural. Tudo isso você pode contar aqui no canal Douglas Caipis, idealizador, produtor e criador do canal Douglas Caipis.